Música Eu acho que estudo para concurso público, antes de tudo, é você realmente tomar uma decisão, é você realmente decidir o que você quer e entender que a partir daquele momento você tem responsabilidade sobre todas as consequências, sobre todos os seus resultados. Eu acho que a coisa mais comum e o erro mais comum para todo mundo que estuda para concurso público é criar histórias e historinhas e grandes desculpas para os seus próprios fracassos, para os seus próprios medos, para as suas incertezas. E aqui a primeira grande dica que eu dou e que eu acho que me fez ter sucesso tão rápido, muito mais rápido, pode acreditar do que eu imaginava, do que eu esperava, realmente eu não esperava isso tudo, foi ter muita fé, muito senso de responsabilidade. Entender que tudo aquilo que acontecia na minha vida eu era responsável e tudo aquilo que eu fazia ia determinar o meu futuro. Eu acho que essa é a premissa básica para todo mundo que deseja estudar para concurso público e que deseja fazer qualquer coisa que seja na vida. Eu me lembro quando eu preenchi o questionário que o Arnaldo falou inicialmente, eu estava numa fase assim, meu Deus, eu não vou conseguir passar em nada, não vou conseguir fazer nada. E eu me lembro que eu tinha feito o TJ Paraná e foi a minha primeira prova de magistratura, eu tinha ido para a segunda fase e o Rafael e o Arnaldo me mandaram mensagem dizendo, Meu Deus, você foi muito bem, você é incrível, parabéns. E eu dizia, não, eu acho que falta muito, eu não estou pronta, como eu faço, como vocês podem me ajudar e tal. E aí o Rafael me disse, Jéssica, você tem um potencial incrível, acredito em você e segue firme, a gente vai estar sempre aqui e eles sempre estiveram, gente. Não é brincadeira, o Arnaldo, o Rafael e o Raul, depois o Raul, teve um acompanhamento mais próximo a mim, eles me mandavam mensagem sempre, sempre mesmo. A Jéssica, sem dúvida, é uma inspiração, eu posso falar porque acompanhei de perto a Jéssica desde a primeira turma que ela participou no MED, sempre foi uma menina muito humilde, sempre foi uma menina que fez a parte dela, que estudou, que seguiu os passos, fez muito simulado, não se acalmou ou se contentou com a boa pontuação, ela sempre foi ambiciosa no sentido de melhorar, de avançar e muito humana também. Então mesmo quando ela conseguiu uma nota altíssima na primeira fase do TJ São Paulo 187, ela se mostrou ainda desconfiada, se daria para passar ou não. E a gente quer isso, Jéssica, você já tem que estar agora para a segunda fase, vamos lá. Eu estou aqui com o questionário da Jéssica, para quem não estiver duvidando de alguma coisa, olha o tamanho do questionário que a Jéssica colocou aqui no MED quando virou aluna da turma regular. São cinco páginas de conteúdo. A Jéssica estudou no MED na quinta turma regular de maestratura, ela estudou no MED na turma de reta final para a primeira fase do TJ São Paulo, na terceira turma regular de sentenças discursivas, na segunda fase do TJ São Paulo 187 e para a prova oral do TJ São Paulo 187. Ela fez realmente uma caminhada inteira que é ao nosso lado e sempre com destaque, mas não necessariamente um destaque absoluto. E eu acho importante falar isso e eu queria tratar disso com a Jéssica, porque nós temos todas as notas, toda a desenvoltura da Jéssica como aluna, e agora que deu certo, fica legal dividir essa informação com vocês, porque a Jéssica é sem dúvida uma pessoa muito dedicada e que lutou para chegar até lá, mas não necessariamente significa que a Jéssica chegava aqui, ia muito bem nas provas, na turma de segunda fase, eu queria até perguntar para ela como que ela ia no estudo da sentença cível, com a da sentença penal. Nós temos aqui que na segunda sentença cível da turma dela, a Jéssica ficou em 36º, passou na lei apertado, algumas notas no MESG mesmo sofridas, mas que mostravam o caminho de uma pessoa que chegaria no seu objetivo. Uma pessoa que estava ali disputando bem, na sentença penal, no 18º lugar, na prova discursiva, no 31º, entre os alunos do curso. Nós tínhamos muitos alunos na segunda fase do TJ São Paulo. Eu lembro que no meu pré-prova do TJ São Paulo, o Raul me mandou um áudio desesperada, dizendo, Raul, eu não estou pronta, não vai dar, não tem como, e aí ele disse, Jéssica, pelo amor de Deus, não surta, daquele jeito mais educado, porque ele é muito fino, muito educado, não fala como eu falo, mas ele falou, não surta menina, vai fazer a prova, você está muito preparada, e foi muito importante para mim naquele momento. E eu me lembro muito bem da primeira vez que o Rafael chegou para mim no WhatsApp e disse assim, Raul, mandou um áudio dizendo assim, Raul, eu tenho uma aluna que eu estou querendo indicar para você orientá-la. Ela vai ser um desafio, porque ela já está em um nível muito bem e tal. Eu disse, olha, eu adoro desafios, e eu aceito com o maior prazer. E fiquei, mas ao mesmo tempo fiquei pensando, né, digo, rapaz, como será essa aluna, e o que é que eu posso passar para ela, para que ela chegue a esse cargo tão almejado, né. E aí fizemos o primeiro encontro, e diferentemente dos demais, eu fiz primeiro uma pergunta a ela, eu disse, Jéssica, como é que tu está estudando? Me explica como é que tu está estudando o teu método. E ela explicou, e depois que ela explicou tudo como ela estava fazendo, eu disse, olha, o teu método de estudo está 80% a 85% correto, mas nós não estamos estudando 100% da maneira como deveria ser estudado, então a gente tem ainda coisas a melhorar. E a gente conversou, e eu disse, olha, tu tem uma meta, a tua meta vai ser primeiro lugar no TJ São Paulo. Ela ficou assim, meio espantada, assim, com aquilo que eu tinha dito, eu disse, olha, a gente precisa de uma meta, e precisa de uma meta, que a gente possa enxergar essa meta, e ir em busca dessa meta. Se tu colocar uma meta muito tranquila, você pode relaxar, e a gente não pode relaxar. A gente sempre tem que estar o tempo inteiro buscando melhorar os nossos erros. Então, eu acho que essa é a principal mensagem que um concurseiro deseja escutar quando está caminhando. Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil mesmo. Vocês vão ter inúmeros problemas de ordem pessoal, de ordem familiar, financeira, muitos problemas. Não vai ser fácil. O seu estudo não vai ser linear. A sua vida não vai facilitar. Não vai facilitar. Cada dia que você acordar, você vai ter dificuldades. E aí, o seu sucesso vai depender de você recomeçar todo santo dia. Todo santo dia, independentemente das dificuldades que você tenha no caminho. Ninguém, acreditem, ninguém que passou... O público teve uma caminhada fácil. Se falarem isso para vocês, é difícil. É mentir. Me surpreendi bastante, porque ela seguiu à risca aquilo que eu tinha passado para ela. E eu percebi que era uma menina extremamente esforçada. E que ela não era um gênio, assim, que você pensa, né? Ela é uma pessoa nova. E eu pensava logo quando eu vi a pontuação dela, eu digo, bem, essa menina é muito inteligente. Ela é muito inteligente. Mas a característica principal dela é o esforço. Ela é muito esforçada e muito determinada. E à medida que ela foi fazendo nossos encontros, a gente foi fazendo nossos encontros, ela foi melhorando cada vez mais, principalmente naquela que ela tinha um pouquinho de deficiência ainda, né? E aí eu falei, tá bom, eu não tenho dinheiro, não tenho como passar, o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar. E aí eu decidi que eu ia fazer o primeiro concurso que aparecesse. Eu me formei em dezembro de 2014, voltei para a minha cidade no meio de 2014, exatamente pela dificuldade financeira que eu tinha. E daí eu comecei a estudar sozinha. Gente, sozinha mesmo. Eu comprei questão de concurso, um vadmeco, e estudava. Nesse período eu estudava o dia todo. O dia todo eu só fazia isso. Estudava, eu não sei quantas horas líquidas, mas eu estudava o dia todo. Da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, eu só fazia isso. E porque abriu o concurso de analista do Ministério Público de São Paulo. E aí eu pensei, é a minha oportunidade de conseguir ter uma estabilidade financeira para conseguir voar mais alto. Aí eu estudava pela questão de concursos e fazendo muito, muito, muito exercício. E com três ou quatro meses de estudo, acho que a prova foi no meio de junho, né? Eu fui aprovada no concurso de analista do Ministério Público de São Paulo. Eu fui aprovada em terceiro lugar na regional que eu prestei. E eu, então, comecei a trabalhar. E aí, se as dificuldades tivessem acabado, tudo bem. Realmente começou a maior dificuldade, que eu acho que é a dificuldade da grande maioria dos concurseiros. Trabalhar, estudar, cuidar de casa, fazer mercado, quem tem filho cuidar de filho. Trabalhar e estudar não é muito fácil. Eu estudava sempre quando dava. Sempre, sempre mesmo. Eu acordava de madrugada, porque eu trabalhava das nove às cinco. Então, eu acordava quatro horas, quatro e meia. Tinha semana que eu não conseguia acordar e eu acordava para trabalhar. Mas eu sempre estava estudando. De alguma forma, eu estava estudando. Eu queria o TJ de São Paulo e sempre quis o TJ de São Paulo. E aí eu comecei a estudar para a primeira fase. E para a primeira fase, eu já tinha lido o material do MEG, a minha preparação com o Raul. Eu estava no curso da quinta turma regular. O Raul fez um cronograma para mim, com os meus horários. E eu dividi esses horários entre ler lei seca, fazer exercício e ler jurisprudência dos tribunais superiores. O que eu acrescentaria, que o Raul também sempre me orientou e me auxiliou nesse sentido, é desde a primeira fase, conhecer os seus examinadores. Ela já tinha desde cedo, muito claro, uma preferência pelo TJ de São Paulo. Ser um foco do TJ de São Paulo. E aqui, nesse momento em que nós vivemos uma expectativa pelo concurso 8.8, eu acho muito importante destacar essa necessidade de observação do estudo para o TJ de São Paulo. Porque ele é um concurso peculiar, que prestigia a sua própria banca. Para quem faz concurso de magistratura, que não conhece ainda a realidade de prova oral, tenham certeza que a prova oral TJ de São Paulo é uma das mais difíceis do país. Então, não é nada simples conseguir uma aprovação no TJ de São Paulo, mesmo após chegar à prova oral. É uma das provas orais mais complexas do país. Estudar para concurso público não é estudar genericamente para concurso público, é estudar para um concurso público específico. Desde que você tenha uma base. Isso não é um método infalível, não é... É o que eu acredito e o que deu certo para mim. Eu me considerava com uma base boa, com uma base específica. Eu já tinha... E aí, quando eu digo uma base específica, tanto faz estudar por livro, por resumo, por qualquer coisa que seja. E aqui, obviamente, eu recomendo todas as turmas do MED, que me ajudaram muito na formação dessa base. E aqui eu falo as turmas mais longas. As turmas de seis meses e as turmas que são regulares do MED, que tem um material muito bom, que é para formação de base. A partir disso, eu decidi estudar para concursos específicos, ou seja, para um edital específico. Nessa formação de base, eu conheci o MED e fiz a turma regular. A quinta turma regular do MED e fui orientada pelo professor Raul. E eu acho que é hora de agradecer o MED publicamente. Eu acho que a principal contribuição do MED não é só o material, é realmente a qualidade humana que eles têm, a facilidade com que eles permitem essa aproximação com o aluno. Durante toda a minha caminhada, desde quando eu entrei na turma regular, o Raul, o Arnaldo e o Rafael me mandavam mensagem quase que constantemente em todas as minhas pré-provas. E ela foi seguindo, 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 até que passou na primeira fase muito bem. Eu não era o professor dela da segunda fase, mas ela sempre conversava comigo e eu ia dizer, ó, dava outras dicas da segunda fase também, além dos outros professores do MED que conversavam com ela também. E ela conseguiu seguir a risca, passei algumas coisas a mais para ela e ela foi fazendo. Então, além de fazer o básico que ela precisava fazer, ela fazia a mais e de uma forma mais trava, assim. Ela ia de uma forma muito determinada, era aquilo que ela queria e não importava as dificuldades. Eu até brincava com ela, que eu dizia assim, rapaz, você precisa dormir, que o horário dela era muito, muito cheio. E eu dizia, olha, se tiver muito pesado, fala comigo que a gente vai dosando para você não se ficar muito estafada, né? Eu agradeço muito, muito a sua preocupação em me mandar uma mensagem de parabéns. Eu fiquei muito feliz com a aprovação. Veio muito mais rápido do que eu esperava. E de uma forma também que eu não esperava, né? Ter sido aprovado com a maior nota na prova oral. Foi uma grande surpresa, uma surpresa maravilhosa para mim. Uma bênção da vida. E, assim, eu não consigo expressar. Eu só chorava de muita felicidade mesmo. Todos aqueles que me ajudaram de alguma forma terão uma eterna gratidão, sem dúvida que os cursos que vocês me proporcionaram me ajudaram e muito na minha caminhada, me orientaram, me auxiliaram. Eu sou muito grata a isso. Muito grata sempre estarem disponíveis para me atender, independentemente de qualquer hora, independentemente do acesso formal ao curso. Então, eu sou muito grata e vou sempre ser. Queria falar um pouco sobre isso com a Jéssica também. Sobre o medo que ela tinha de humanística, que eu lembro na época que ela passou para a segunda fase do TJ São Paulo. Era uma experiência completamente nova para ela. Então, ela chegou no sentido de estar se sentindo muito insegura, né? Ela estava pela primeira vez ali enfrentando aquele desafio. A Jéssica fez, só para fugir um pouco do TJ São Paulo, ela fez os simulados do TJ Paraná 2, 3, 4, 5. No TJ Paraná 3, ela teve a melhor nota dela, que foi 73 pontos na época, nesses simulados prévios, onde ela já caminhava ali para dar certo na aprovação do TJ São Paulo. Ou seja, ela não estudou, chegou e fez uma prova e passou. Ela já vinha treinando forte, já vinha ali progredindo a sua pontuação. Só no seu relato aqui, que na época ela ainda continuou a estudar até a prova, ela já tinha feito quatro simulados só do TJ Paraná, ainda dentro da realidade do TJ São Paulo, que ela já enfrentava na turma de reta final. Então, foi uma pessoa que realmente deu gás aqui e fez valer todas as ferramentas que o curso poderia oferecer. Os examinadores, sem conhecer o perfil, sem conhecer o que eles escreveram, o que eles pensam e tudo mais. Eu me preparei de uma forma muito rápida para a sentença. Eu fiz o curso do Médio também para a sentença. li os livros do professor do Médio para a sentença que escreve pela Juspódio. E essa foi a minha preparação. Eu fazia muitas questões. Eu tirei férias nesse período. Foi um período que eu consegui tirar férias, então eu fiquei estudando em casa. E eu dividi o meu tempo para a segunda fase, em estudar os examinadores e treinar a sentença. E aí, no final do mês, a gente teve um mês para se preparar, eu comecei a revisar alguma espécie de conteúdo jurídico nos temas que eu achava mais quente. Eu errei todos os temas que eu tentei acertar. Eu não acertei nenhum, porque eu estudei penal, estudei civil, caiu ambiental, administrativo, entre outras coisas. Mas por conta do meu conhecimento em relação aos membros da banca, eu consegui, mais por conta do meu conhecimento em relação aos membros da banca, eu consegui avançar e conseguir tirar uma nota suficiente para passar. Foi possível, eu passei. E daí veio a preparação para a prova oral. A preparação para a prova oral é também uma preparação muito específica. É uma preparação que vai te exigir, já além de conhecimento jurídico, muito, 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 muito estabilidade psicológica e emocional. Você precisa acreditar em você nessa fase. Você vai duvidar, com certeza. Você vai achar que você é uma fraude, que todo mundo vai te descobrir, que você vai chegar lá e as pessoas vão achar que foi tudo sorte, que você não merecia estar ali. Mas você precisa vencer esse obstáculo emocional e chegar na prova oral achando que você é o máximo. Eu nunca me achei o máximo, gente. É sério. A Rafael, o Arnaldo e todo mundo que me acompanhou sabe que se tem uma coisa que eu não me acho é o máximo. Mas você precisa disso na prova oral. Você precisa realmente entrar pisando que nem rainha. Não é ser arrogante, pelo amor de Deus. Mas é realmente acreditar que você está ali porque você merece estar ali. Você está ali porque você passou por um filtro imenso e você tem conhecimento, você tem bagagem suficiente para fazer uma excelente prova oral. E para a prova oral especificamente, você tem que estudar em cursos específicos de oratório. Eu fiz alguns cursos específicos, dentre eles o MED. Eu fiz com a professora Mônica os meus encontros do MED. Ela me auxiliou muito também na preparação. E a prova oral é uma coisa fora do comum. Você chega lá e você tem que confiar. Você tem que confiar. É uma hora de pessoas te perguntando N coisas. E você precisa ouvir o seu coração, ter coragem, ter postura e falar aquilo que você acha dentro de uma postura razoável, conhecendo a banca. Eu tenho certeza que ela vai ser um excelente profissional porque além da determinação, ela é uma pessoa muito humana. E é essencial essa característica para o cargo de juiz. Principalmente de juiz estadual, porque a gente está ali muito perto da população. é importante ter essa característica. Eu tenho certeza que ela vai desempenhar um excelente papel no TJ São Paulo. E os juridicionados de São Paulo vão estar muito bem assistidos com a sua atuação. Ela lutou para chegar e lutou muito. E que a Banca TJ São Paulo não errou ao escolhê-la como a melhor candidata do concurso. Primeira colocada na prova oral. Eu estive com o MED desde a minha primeira fase. Desde a minha regular, desde antes do edital. O que eu mais gosto do MED é esse acompanhamento humano. Essa solidariedade que eles têm com o concurseiro. Com aquele que está passando por uma fase muito difícil da sua vida. E é uma fase muito difícil. Não há ninguém que eu conheça que fale Nossa, como foi fácil passar nesse concurso. Ou como foi uma caminhada fácil. E o MED, com certeza, ao lado da sua família, ao lado dos seus amigos, tenham amigos. Não sejam egoístas. Não segurem dicas. Tudo aquilo que você dá para o outro vai voltar para você. O triplo. Eu nunca, 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 nunca liguei e achei que, de alguma forma, eu fosse me prejudicar em ajudar o outro. Na verdade, eu só ganhei grandes amigos, grandes amigos nessa caminhada. E ao lado de um bom cursinho, e com certeza o MED é um excelente cursinho, e principalmente pela qualidade humana, dos profissionais que trabalham aqui, ao lado da sua família, e ao lado dos seus amigos, não tem como dar errado. A sessão sobre esse posse dos juízes do centésimo, do véssimo, sétimo concurso e ingresso à magistratura paulista. Vós tereis aqui, nesta casa, a amizade, o comprometimento, a proteção e a orientação que nós esperamos que vós tenhais durante o exercício da nossa missão de julgar os seus elementos. É um momento impressionante na nossa vida, é um momento que passa um filme na nossa cabeça de tudo que a gente viveu, tudo que a gente se dedicou, tudo que a gente fez para estar aqui. Eu comentei com o Arnaldo agora há pouco que eu me lembro há um ano e eu estava aqui sentada nessa cadeira pensando, olhando para o lado que dia ia chegar a minha hora, quando ia ser meu momento e agora integrar o TJ de São Paulo que é o maior tribunal do país, da América Latina, é um prazer, uma honra imensa e eu só peço a Deus que eu também tenha o mesmo sucesso agora na minha carreira de juiz e possa daqui muito em breve ter outros colegas aqui do MES também. MES também